Uau! Eu sei. Aqui não tem pijama não. Pijama é postado. Pijama é quando eu Porque, como diz o meu David Osborne, meu amigo, eu sou o próprio ursinho. É o próprio ursinho, né, tá bom? A Bastia adorou. Adorei. A roupa de baixo dele. Ah, gente, detalhe, antes de começar, né, o Raio X dos Famosos, vou dar dois, três recadinhos rapidinho, viu? Manda. Primeiro, a Bastia da de Chinela Havaiana, viu, gente? Eu queria muito que ela mostrasse o pezinho dela, porque eu cuido do style dela, vou nas lojas, peço emprestado, as parceiras adoram, ela vende, ela bomba, ela vende. Quem quiser participar na Bastia, ela vende bastante. E aí, agora na hora do programa, a gente já tá de chinela, mas tudo bem, eu sempre mostro no pezinho, mas vou... É patrocinado, é, é. É lá pelo Júlio, marido. Mas que fique bem claro que é porque não aparece. Isso mesmo. Por isso que eu fiquei de chinelinho, porque na foto vai tá de saltinho, bonitinho. Olha a grande dela que tá lá, gente. Na hora da foto, ela põe o saltinho. Segunda notícia, segunda lembrete, viu? Só pra falar pros meus amiguinhos que são... Como é que eu vou falar? Que são deficientes visuais, como minha amiga Adriana, que tá assistindo a gente agora. Só pra falar pra vocês que eu sou o Cadu Ribeiro e estou com blazer verde, militar, viu? Tô com uma blusa por dentro, transparente, preta. A Vastia, nossa apresentadora, é maravilhosa. Está com o Lu, com uma blusinha, é... É tipo um rosa pêssego brilhante, com brilhos, viu? A Judite, nossa cobra... Pelada, pode falar, pode falar. Isso, tá bem peladinha, mas ela é rosa com amarelo. E o David Osborne, maravilhoso, lindo. Ele é branquinho, como a Vastia, tem um cabelo preto, viu? Ele está de gravata roxa, blazer preto e camisa azul. Depois você faz o pix. Muito obrigado. Dando continuidade... Muito bem, adorei. Espera, não eram três? Ah, gente! E outra, um grande beijo pra Lores, nossa maquiadora. É! Parabéns, a Lores, que deixa a gente... Trintou. Com a carinha bonitinha pra estar aqui. Parabéns. Eu acho que foi a Marina Cacheta que falou esses dias. Foi a Marina Cacheta? Que a Lores, ela é tão linda, que daí ela tem que espalhar um pouco, beleza? E dar um pouco pra gente. Então, por isso que a gente trabalhou. Eu acho justo. E a Lores é linda, é um ser humano incrível, é uma mulher, assim, de um caráter absurdo. Tá aqui todo dia às 5 da manhã cuidando de todo mundo, sabe assim? E sempre com um sorrisão largo no rosto. Lores, ó, a gente ama você de verdade, viu? Parabéns mesmo. Muito bom, cara. Vamos lá, gente. Agora que a gente já falou bem do que tinha pra falar, já falamos do meu chinelo, vamos falar dos outros. Não é tão bem assim, mas vamos continuar. Ela continua. É. Nosso primeiro look desta tarde de terça-feira é o da Paola Oliveira. Ah, ela costuma fazer o frio. Quero ver se achar defeito nessa mulher aí, cadê? Aonde está o frio, Brasil? Me explica. Assim, a Marielle me chamou pra podermos falar sobre looks de inverno. Ok, achei maravilhoso. Eu vou te falar onde está o frio. Nas pernas. Aonde? Não, no umbigo, né, Bem? No umbigo. Não tá aparecendo. Não, no umbigo ela não sente frio. Claro que sente, Basti. Sente não, gente. A celebridade é assim. Dá pra ver o umbigo? Ah, é. Dá pra ver o umbigo. Esquenta as pernas pra poder deixar o braço de fora. Ah, gente. Se você consegue o braço, deixa as pernas de fora. Isso aí eu tenho explicação. Ela pegou a roupa do Diogo Nogueira e pôs. Ah, como não. A camisa e a calça, com certeza. Primeiro que ela é uma mulher incrível, de curvas, né, realmente maravilhosas, né? E ela é uma mulher que recentemente falou sobre isso, de uma forma muito bonita, muito carismática, né? Só que, assim, a roupa tá incrível, né? Mas essa roupa cabia muito mais no verão do que no inverno, né? Ah, tá. Ó, a gente tá analisando o look da Paola, viu, gente? Não é essa beleza surreal, né, que a dela, como a da Varti também é, entendeu? Oi, gente. E a questão da... Ai, fala aí que eu tenho beleza surreal também, que eu tô com o seu. Calma, o seu tá guardado. Espera, espera. Ô, Cadu, então, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Só não está combinando com a estação do... É, ela fez recentemente esse ensaio, né, pra falar sobre uma marca determinada aí, pra falar sobre looks, né, que a gente deve usar nesse inverno, né, mais despojada. Errou! Não, errou sim, né? Ó, escorregou. E aí, pensa, vai pôr uma camisa assim, botar só aqui, ó. Eu já sei o que que é. Ah. O que que foi? É que a marca, no caso, não tem a camiseta de baixo. Ah, entendi. Então, ela não... Não, gente, ela não tá com a camiseta embaixo ali, não? Não, não. Não, só dele. Não, dele, é pele, né? Uai, creda. É pele. Não é igual eu que tô aqui, ó, com essa camisa, que é um ilusão, viu? Aqui, ó, ilusão, olha. Ah, menina, achei que tinha uma blusinha com a pele ali. Não, amiga, tem nada não. Tem não, tá? O que tá segurando o... Os seios dela... A gravidade. É só o botão da camisa e, como diz abaixo, é minha amiga, a gravidade, meu amigo. Entendi. Entendeu? A calça é maravilhosa, inclusive, com salto aí, aquele salto tratorado, aí fica incrível, né? Se ela quiser, se ela tá descalça, eu posso emprestar mesmo. Obrigado, Bastion. Olha, mas assim, Paola, você é maravilhosa, mas infelizmente o seu lookinho de inverno, ó, não casou. Não casou. É, bem isso, David. Tchau, Paola. Tchau, Paola. Volte sempre. Agora o nosso segundo look. Ai, ela. Ela, a Bruna Marquezine. Quando eu faço assim, gente, que eu vou começar a adotar isso, viu? Dinheiro. Quando eu fazer assim, ó, e brigado, Judite, é dinheiro. É? A Bruna Marquezine, você sabe de quem que ela é? Amiga? Da Sácia. Ai, de um monte de gente. Judite, bem. Judite aqui, ó. A de mim? Sua? Claro. É, por causa desse chapéuzinho horroroso, se você falar que esse chapéu horroroso parece o chapéuzinho da outra lá da rede, eu vou dar na sacada. Não falei nada. É, sim, porque a primeira coisa que eu tirei da minha harmonização foi ter chapéuzinho ó. Então. É feio. Estou lembrando, hoje eu tô assim, ó. Olá. Quanta personalidade tem essa cobra. É isso. Não acredito. Bruna Marquezine, que estava em Paris, numa, né, andando lá, bem saltitante, né? Bem quente. Hã? Bem quente, né? Bem quente, gente. Parece que ela tá com cobertor mesmo. Não, não parece um cobertor? Parece. Gostoso demais. Esse é um lookinho de inverno. Claro, como diz a Judite, eu concordo plenamente com a Judite, eu tiraria realmente esse chapéuzinho que tá o quê? O-ro-ro-zo. Mas tá escrito na orelha dela. Que importe é isso? Não, mas existem chapéus. Pelo amor de Deus, existe aquele negócio que parece um foninho, assim, ó, todo do mesmo top, de pelucinha. E fica muito mais incrível que essa coisa cafona. Eu só não gostei da zebrinha, por preferência, porque eu não gosto da zebrinha. Engraçado que a zebrinha... Deixa eu te contar um negócio. Que essa bolsa da zebrinha, gente, paga o nosso salário, viu? Não, eu sei que paga. Por isso que eu já disse. Pera aí. Sei nem se é chica ou se não é. Eu só não gosto da zebrinha. O que é, Judite? Você acha, então, que a composição é pra combinar com a faixa de pé dessa? É. Entendi. Entendi. Ela escolheu a própria faixa, né? Em pé. É. Tudo branco. Entendi. E detalhe, embaixo, realmente, ela tá com uma calça preta. Se ela deitasse ali, ninguém ia nem perceber. Eu vou falar um negócio pra você aí de casa, minha senhora. Assim, esse chapéuzinho, tudo bem. Não tá tudo bem, não. Mas num look de sair à noite não dá, não. Não dá, não, né, Judite? Pra ficar em casa, né? É pra ficar em casa de boa. É, tá parecendo a dona Edna, quando vai sair aqui em Uberlândia, que nem está frio, gente. Ô, Cadu. Porque o Uberlândia é assim, ó. Você tá ofensivo. Não, eu adoro a dona Edna. Eu tô quietinha. Eu prometo que com a Edna a gente vai pôr um bichinho nela lindo, sem estampa e sem sede de malha, né? Mas tudo, dona Edna. Sem sede de malha? É, tá difícil, né, amiga, eu sei. Eu acho. Mas assim, o que que acontece? A Bruna podia ter dado, né, o seu lado fashion. Eu esperava mais. Eu também, Judite. Esperava muito mais. Isso não tem uma ilusão de tricô, que tem um capuz, que parece uma capa élfica. É bonito, o quê? É horroroso, amiga. Aquilo é feio também. É feio. É feio. O que te usa, então, na cabeça? Porque esse foninho é meio infantil. Olha eu falando. A outra, gente. Não é verdade. Não, mas eu trouxe o foninho só pra ele, assim, simbolizar uma coisa melhor do que esse chapéu. E se fosse o turbante? Minimalista. Ai, o turbante, pensa. O turbante ia ficar incrível. Aí, ó. Uma costuminha. O Cadu é daqueles que em nome da beleza você passa frio, entendeu? Para uma foto bem tirada, assim. Depois você volta com o seu lookinho de vovó. Ah, entendi. Ah, entendi. Então, pra foto, horroroso. Horroroso. Tchau, Bruna. Depois você volta.